Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Sem enrolação, hoje eu vou ensinar você como fazer o hard reset dessa impressora Epson. As suas luzes estão piscando desse jeito aí. Essa é uma impressora que é minha, ela é L3250, tá pessoal? Dá certo em outros modelos da Epson também, o mesmo procedimento, tá? Além de tudo, eu vou deixar uma playlist e também quero dizer para você o que pode ocasionar essas luzes piscando, além do hard reset, além de você resetar as almofadas. Gente, caneta em cima da impressora, se cair ali dentro, onde alimenta os papel, não pode. Pode danificar a impressora e pode ficar com essas luzinhas piscando. Um grampo, também, um pedaço de fragmento, também não pode, tá pessoal? Em hipótese alguma, não pode cair ali dentro. Se cair, essas luzes vão ficar piscando. Então, antes de fazer esse procedimento, verifica ali dentro, se elas não tem nenhum fragmento, uma caneta, alguma coisa, ali dentro, onde alimenta os papéis. Beleza, pessoal? Porque se a sua estiver piscando desse jeito, pode ser que está precisando do reset e pode ser que também está com algum fragmento ali dentro. Bom, esse é meu canal, tá pessoal? O canal Júlio Coelho. Aqui no canal, você vai no canal e tem a playlist aí, ó. Nessa playlist, eu vou deixar para você vários resets, vários resets que se você precisar para resetar as suas impressoras. Só você vir ali, ó, resets de impressora, ó, que aí vai ter um monte de resets para você. Inclusive, o que eu faço aqui no canal, 100% de aprovação do pessoal, tá? Que tem de vários modelos aí, é gratuito para vocês. Tá bom, pessoal? Só estou mostrando isso aqui para vocês porque tem muitas pessoas que não sabem. Então, aí no canal, canal Júlio Coelho, eu ensino como fazer o reset das impressoras aí. Tá bom? E agora a gente vai para a prática para poder ensinar você. Então, galerinha, aqui na descrição deste vídeo aqui, ó, desse vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, você vai encontrar esse link aqui, ó, Medial Fire aqui, ó, tá? Na descrição deste vídeo. E também vou deixar no primeiro comentário, tá bom? Aí você vai clicar nele aqui, ó, ó, e vai vir para esta página aqui, tá? Aí você vai vir aqui, clica aqui em Download, ó, em Download, tá? E já vai começar a baixar aqui embaixo para vocês, ó. Se aparecer essa aba verde aqui, ó, você pode fechar essa aqui, tá bom, pessoal? Fecha aqui, ó, fecha aqui, tá? Ó, e você vem aqui, ó, o Icri 7 Reset. Aí você vai vir aqui, você clica aqui em Mostrar na pasta, ó. Aí vai aparecer aqui para você, ó. Mostrou na pasta aqui, ó, você clica com o botão direito do mouse, tá? E você desce aqui, ó, e vem aqui em Recortar, ó. Clica em Recortar. Aí você vai fechar aqui, minimiza aqui, ó, aqui em cima, e você vem para a área de trabalho do seu computador. Você dá um clique com o botão direito, vem aqui, ó, e cola. Cola ele bem aqui, ó, tá? Você pode colar ele aqui. Vem com o botão direito do mouse, aqui, e vem Novo, ó, Novo. Aí você vem, opa, Novo, Calma, e Novo. Aí você vem aqui, pessoal, e Nova pasta, ó. Em pasta. Criou uma nova pasta aqui, ó. E você vai digitar aqui, ó. Cria aqui, ó, Reset, ó, tá? Júlio, mas e se eu sei fazer? Para que essa balela? Muitas pessoas não sabem fazer isso, pessoal. A gente ensina justamente para quem não sabe. Se você sabe, é extrair, pode extrair do seu jeito, sem problema nenhum, tá, pessoal? O que a gente quer é ensinar também as pessoas que não sabem, tá bom? Tá, pessoal? Comecei a fazer esse procedimento aqui, gravar o vídeo para vocês, na impressora da loja ali. E aí, a gente desceu aqui para outra loja. Então, a gente vai terminar esse vídeo aqui. Mas é o mesmo procedimento, tá? Clicou aqui, ó. Feito isso, pessoal, rasta essa pastinha aqui para dentro, ó. Clica e segura nela e rasta aqui para dentro, ó. Para ficar bem mais fácil. Abre essa pasta, dá dois cliques aqui nesse do Reset. Vem aqui em cima, ó, e abre ela aqui. Com o botão direito do mouse aqui, ó. Aí, pessoal, ó, aí vai ter essa pasta aqui, ó, tá? Clica com o botão direito do mouse. Clica em extrair aqui, ó. Extrair aqui. Aguarda um pouquinho. E ele vai extrair aqui para você, ó, tá? O que você vai precisar é desse Wicry Reset aqui, ó, tá? Wicry Set Reset aqui, ó, tá? Aí você vai clicar nele, ó. Sim. Marca a opção de cima aqui, pessoal, ó. Essa opção de cima. Next. Next. Next novamente. Instala. E espera instalar. Instalou, pessoal, você conclui aí, ó. E já vai abrir aqui no seu computador, tá? Só aguardar um pouquinho. Ele vai abrir. Antes de tudo, verifica se os cabos da impressora estão conectados no CPU e na sua impressora, tá, pessoal? Tem que estar conectado. Porque se ele não estiver conectado, ele vai ficar com esse verdinho aí, ó, por um longo tempo e não vai concluir. Então, conecta o cabo, deixa ele conectadinho, tá? Que rapidinho ele já conclui esse negocinho verde. O meu não está conectado, ó. Eu vou conectar ele pra você ver, ó. Tá? Você vai ver que ele vai concluir bem mais rápido. Esse negocinho verde aí, ó, pra ele concluir, é necessário estar conectado. Aí você vai selecionar qual que é a tua impressora, tá? A minha é essa de baixo, o L3250. Clica aqui, ó. Tá? Clica aqui em Continue. Continue. Essa opção Continue, hein? Aqui você vai escolher essa opção aqui, ó. A primeira opção aqui, ó. Que tem o final aqui, Countries, no final aqui, ó. Aí vai abrir essa opção aqui. Aí você vai digitar aqui, ó, Trial. Desse jeitinho que eu estou colocando aí no vídeo, tá? Tem que ser assim. Não pode ser de outro jeito, tá, pessoal? Se você colocar de outro jeito, não vai dar certo. Ó, Trial. Você vai clicar em OK. Aqui, tá pedindo, tá dizendo que a tua impressora está 80%. Aí você vai vir aqui, ó. Sim. Aguarda um pouquinho. E aqui tá pedindo pra você desligar a tua impressora e ligar novamente, tá? Por favor, desliga a impressora. Aí agora você vai desligar. Clica aqui na sua impressora, ó. Desliga. Aguarde ela desligar. E já pode ligar novamente. Ó. Você vai dar um, ó, um closet aqui, ó. E já liga ela novamente. Você já pode ligar, tá? Ligou. Agora é só aguardar ela voltar. Se ela não voltar, você... Vou deixar na playlist aqui no canal vários outros resets. É difícil que ela não volte. E se deu certo pra você, se você quiser fazer um Pix pro canal, pra ajudar o canal, é muito bem-vindo. Então, eu vou deixar aí na descrição o Pix. Qualquer valor é muito bem-vindo, tá, pessoal? O pessoal cobra aí pra fazer um procedimento desse de 180, 200 reais. E se você quiser aprender também a fazer a limpeza das almofadinhas que tem aí na sua impressora, vou deixar um link na descrição ensinando aí. E vou deixar a minha playlist também pra ajudar vocês aí, tá bom? Esse só vai dar pra esse reset. Se você quiser fazer outros resets depois, futuramente, que for aí, pessoal, aí o que que você vai ter que fazer? Aí você vem aqui no canal, ó. Tem uma playlist aí, ó, cheia de resets de impressoras. Então, os próximos resets que você precisar fazer, você pode vir aqui, ó, resets de impressoras, eu deixo aqui pra vocês. Beleza, pessoal? Bem fácil, prático e bem objetivo, tá? Esse eu precisei explicar um pouquinho mais, por isso que foi um pouco mais longo, mas deu certo aí, beleza?